E agora aqui meus amores, a Renatinha aqui falando com ele que acabou de vencer um combate aqui hoje na segunda Copa Aparecidense de Muay Thai Ele é o atleta Will Brutus da equipe Javier Thai E vocês não vão acreditar, a Renatinha fez uma enquetezinha por aqui e perguntou a galera Sabe por que que ele venceu? Calma, tranquilidade, como assim Will Brutus? Conta isso pra Renatinha Uma boa noite a todos, boa noite Renatinha Primeiramente agradecer a Deus que é quem a gente tem que pôr na frente tudo Meus corners aqui, meu mestre Javier, é um pai pra mim Meu grande irmão agora, irmão mesmo de coração, faraó Que tá sendo um grande treinador aí, instruindo bastante a gente E até meio contraditório né, Brutus com calma, tranquilidade Exatamente isso, Brutus Mas é isso mesmo, com o tempo a gente vai evoluindo, muita rodagem aí de lutas Tô com mais ou menos umas 16 lutas No começo eu era bem Brutus, doido mesmo, cabeça fervia Mas hoje a gente aprende a trabalhar o jogo do Muay Thai, que é calma, tranquilidade São 5 rounds que a gente tem que pensar muito bem Se perder a cabeça, perde o jogo Perdeu a cabeça, perde o jogo Sim, perdeu a cabeça, perdeu o jogo A gente tem que trabalhar muito a mente A mente em primeiro lugar, o corpo é consequência E por falar em corpo e em mente, vamos saber um pouquinho dos bastidores Tudo bem, você é o? Faraó Faraó, você é um dos treinadores dele? Isso Olha, conta aí pra Renatinho, porque é o mistério dessa calma aí Que eu quero saber um pouquinho desses bastidores Ele demonstra frieza todos os dias no treino É um atleta muito dedicado Não tem comparação E isso acaba que o preparo, a dedicação dele Transforma em tranquilidade quando sobe em cima do rim E ainda falando em tranquilidade Troca de lugar, por favor, os treinadores Deixa eu falar aqui com outro treinador dele Tudo bem, professor? Tudo bem, boa noite Professor Javier, conta um pouquinho pra nós Dessa questão, parece que agora não é Brutus É Calmos, é isso mesmo? Brutus, na hora certa de ser Brutus Mas ele aprendeu a ouvir bastante, entender o jogo Enfim, ele sabe que ele tá jogando, além de lutar Então isso é muito importante pro desempenho do atleta Professor, aquela perguntinha que a gente faz Que não quer calar Se vocês vão lavar roupa suja em casa ou não Ele ouviu o Corner? 100% 100%? 100%, 100%, hoje tá de parabéns Olha só, é isso aí meus queridos Renatinho vai deixar o microfone aqui ao centro Pra que vocês possam fazer a farrinha de vocês aí Comemoração total no canal da Renatinho Online, vai! É Javier, Thay! É nóis! Valeu galera, Copa Aparecidense Tamo junto, queremos estar na próxima Valeu! Daqui a pouquinho então, mais uma entrevista direto pra você! Valeu!